Os mundiais, eu acredito, começaram em 96. Foi justamente quando eu me mudei, que eu passei a morar nos Estados Unidos e me concentraram nos valetudes. Fui no Taktarov, no World Extreme Combat, depois fui para o Pride, o Pride foi criado. Então, eu nem participei muito desses mundiais e dessa parte de luta, não. Mas eu assistia tudo. Eu tentava não perder nada dos mundiais, porque eu sempre amei jiu-jitsu. Para mim, era uma fonte de pesquisa até e de adquirir conhecimento. Tiveram caras incríveis, cara, em todos esses... Tinha o Nino Schembre, que tinha um jiu-jitsu fantástico, tinha o Roleta, tinha o Fábio Gurgel, meu irmão. O Fábio Gurgel tinha um jiu-jitsu inteligente, preciso, entendeu? Depois veio o Marcelo Garcia. Quer dizer, foram tantos lutadores incríveis, entendeu? Nessa época, depois do Mundial, essas partes aí. Tinha o pé de chumbo, aquele jiu-jitsu físico, que era uma pressão danada o tempo todo. Quer dizer, foram tantos caras bons ali, rapaz, que era difícil. Tinha muita gente do Carso metendo bronca, a gente tinha o nosso Libório, que botava para quebrar, entendeu? Então, são nomes que eu me lembro, assim, mais ou menos. Mas eu vou te falar a verdade. Foram tantos campeões incríveis, rapaz, que é difícil até... É tanta gente que é difícil lembrar, assim, no tiro, como é que chega lá, entendeu? Mas tinha o Sonequinha, o nosso Eli Sonequinha, que era um artista lá. Dava um show toda vez que lutava, entendeu? A gente tem o Roger, o Roger que foi um dos caras mais... Um dos jiu-jitsu mais lindos, não só da família, como da... Que já existiram, né? Tem caras como o Mochecha, entendeu? Quer dizer, tem o Rodolfo. Inclusive, falei com ele hoje. O Rodolfão, que é a fera. Então, foram muitos campeões que se formaram. Criou-se uma base tão sólida que veio um arsenal de jiu-jitsu-katas fantásticos para representar a nossa arte, entendeu? Mas eu acho que esses nomes que eu comentei aí são os que mais me impressionaram mesmo. Entendeu? Mas, com certeza, tem gente que eu estou deixando de fora, que eu estou sendo indelicado por deixar o nome dessas feras de fora, porque todos eles são merecedores. Todo mundo que ganhou o título de primeiro, segundo ou terceiro lugar no campeonato mundial, a gente tem que tirar o chapéu, porque aquilo ali não é para qualquer um, não. Então, desculpa de fora. A CIDADE NO BRASIL